Oi galera, são meio dia, dia 15, hoje dia 18 de dezembro de 2014, só cheirando véspera de feriado, né? Estão aqui no Rodonel, Mário Covas, estado de São Paulo, esse trecho aqui é um trecho novo, já recém aberto aí, há pouco movimento ainda, falta luz de sinalização, mas vocês podem ver aí, os postozinhos quase não tem iluminação ainda, de noite é um breu, escuro, perigoso, mas é muito bom, você dizia que a marginal tinha que ir para, dependendo da região que você vai, que você vai sair lá em cima, na Alitocena, depois você pode pegar a duta também, é interessante o caminho. Está 27 graus, calor, sol, dia está bom, gostoso para viajar, estamos já quase chegando no cliente ainda, até a pouco a gente mais um, umas duas horas e pouquinhas, estamos lá no cliente, está tranquilo ainda. Esse trecho ainda há pouco movimento ainda, porque ele não tem quase saída, né? Ele faz uma ligação e retona aí, lá da, você passa ali aonde, sentido que vai passando, que vai migrando, depois você pega ali, você vai sair só que em cima da Alitocena, praticamente. Então é ali, só para quem realmente tem esse objetivo, passando aí, então. O telefone se amara que não pega. Como que eu não estou ouvindo? Vamos pegar. Vamos pegar uma conversa fora, a gente, contar mais um, mais um pouquinho, ó, no tempo que o policial aí. Também lá, na Santa Cruz de Itapiro Sul, onde eu trabalhava, no estado do Paraná, próximo ao Rio Branco do Sul. Certa feita, estávamos lá no destacamento, e aí, de repente, chegou uma mulher. Esse pessoal do interior, ele é muito simples, sabe? É bom de se lidar, mas eles são muito simples. Aí a mulher chegou lá, rapaz, nervosa, toda... chorando, nervosa, estava eu e meu parceiro lá, acho que eles mandaram aí, não lembro. Eu chamava ele de por mim. Aí ele... A mulher chegou lá, seu polícia, seu polícia, e que eu queria dar uma parte pro senhor. Meu amigo, mas que parte que a senhora quer dar pra nós? Vixe, essa grande. É parte do interior, e essa ideia é fazer uma denúncia, né? Não é o que eu vi, dá uma parte, dá parte, dá. Outra parte de você. Outra parte. É, é denunciado, no caso. Aí a mulher falou, eu queria dar uma parte pro senhor. Eu falei, você. Não, meu marido, ele está quebrando tudo. E era perto, não era longe do destacamento, não. Estava lá, uns três quilômetros. Meu marido bebeu lá, e está quebrando tudo. Já quebrou os pratos, quebrou a louça, quebrou o bateio, me puxou o cabelo, jogou no chão. Falei, ah, mas é um safado, tem vergonha, deixa eu ver, eu gosto de ficar bem valente. Falei, peguei, vamos lá, não era isso. Peguei, eu tinha um bastãozão grandão, rapaz, é desse bastão de beisebol. Sabe o que é? Ele começa a finir assim, grossa, chamava ele de recursos humanos, sabe? E... não sei o que estava gravado, ele. Direitos humanos, direitos humanos. Gostei que ele bastãozão, e fomos lá na casa do caboclo, e a mulher dele na viatura, mas o caba não viu que a mulher tinha saído para chamar o clínico, não tinha celular na época. E o cara, no interior, é muito costume sair, o pessoal é meio bruto, meio grosso, e não tem esse negócio que muita conversa, os caras acham que estão acima da lei, brinquem, batem com qualquer jeito. Aí, resumindo, chegamos lá com a viatura, paramos um pouquinho antes, porque está uma tecida muito ruim, assim, cheia de barro, e o celular, e batemos lá na porta do vivente, não sei se é Aparecido, acho que é, ô, se é Aparecido, faz favor, vem aqui para nós conversar, isso aqui está lá, eu não quero conversar com ninguém, pá, pá, jogando garrafas, líquidas, mas ele não viu, ninguém querendo estar chegando aí, ué, aí, aí, rapaz, pegou, vai, sempre, que, vou ter que, se eu sarrafo, com a boca, ele está nervoso, vai, favor, rapazes, vem aqui, só fazer conversar, não quero, pá, seu carro, foi, eu vou tacar fogo nessa casa, cadê aquela vagabunda, mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas, me andem mesmo, aí, rapaz, daqui a pouco, ele saiu, pegou um, um garrafão, um garrafãozinho, que estava vazio, e ele veio para a porta, para jogar, aquele garrafão, em quem, estava chamando, que era nós, os polícias, mas, ele não viu, quando ele viu, que era a polícia, que estava ali, ele levantou o garrafão, assim, deu uma firmada, no olho, assim, que aquele bastãozão, na mão, o homem pegou, e caiu no chão, caiu no chão, a mulher, a mulher evangélica, ela, né, nossa, ele estava dominado, pelo capeta, ele estava possuído, a gente já tinha feito, um monte de oração, para ver se tirava, você não quer, não está possuído, não senhor, está deba, não, ele estava possuído, eu conheço, eu conheço, eu sei, o demônio estava no corpo dele, não, não estava, ele estava bêbado, e o homem caiu no chão, caiu no chão, assim, ficou fingido de mole, ele tinha que ser morto, eu cheguei bem pertinho dele, assim, né, peguei, fiz aí com o pé em cima, do, da canela dele, assim, chamei, aquele bastão, debaixo da sola, do pé dele, rapaz, não é que errada, porque, ele tinha dado um chute, na cabeça, de uma criança, assim, uma menininha, desse, devia ter uns 4 aninhos, estava chorando, né, porque, pô, ver o pai batendo na mãe, chorando, chorando, ele pegou e deu uma putinada, esse tipo de ferro, ele trabalhava na meninação, lá, ele deu uma putinada, ele pegou do lado do queixo, da menina, assim, que você fica inchado, desse tamanho, assim, e eu, naquela hora, esqueci, era por isso, rapaz, eu, perdi a cabeça, mesmo, metei, botei o pé em cima, da canela dele, assim, ele não se mexia, chamei, aquele bastão, debaixo da sol no pé, aí, ele só me deu um pulo tão alto, que, ai, 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 o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, aí, eu falei, é verdade, que o senhor estava endemunhado, ai, eu acho que eu estava, mas agora não estou mais, não estou mais, estou bem, estou bem, eu estou bem, não estou mais, o demônio saiu do corpo do senhor, saiu, saiu sim, senhor, saiu sim, senhor, não estou mais, não estou mais, eu curei o homem, fiz o exorcismo, o homem na hora, ele, estou bem, estou bem, não estou mais, não estou mais, não estou mais, olha, eu quero chorar, de lembrar, rapaz, a cara do cara, aquele bê, eu chupei aquele bastão, ele bate a sol no pé, rapaz, ele bate a sol no pé, não deixa marca, e não deixa roxo, também, e foi uma só, rapaz, aquele homem, deu um pulo, e a mulher falou, também, o vizinho, rapaz, não, ele estava endemonhado, ele saiu, saiu o demônio dele, saiu, aleluia, tinha uns gritando lá, aleluia, aleluia, meu Deus do céu, o que que eu fui arrumar para a cabeça, eu falei, só por Deus, assuntos, mas é, a história, seria, como se não fosse trágico, mas, aconteceu, é verdade, e, eu falei, não, vamos lá, eu não, eu não lembro, se a gente levou ele preso, só conselhar, porque aquele tipo de gente, é ignorante, só para encher volume, na cadeia, o cara não é ladrão, não é bonito, mas, isso há muito tempo, hoje, já, seria uma outra atitude, e, não sei se foi só conselhar, daí, é porque, se o demônio voltar no choro, eu vou vir aqui, daí, vai ser diferente, eu vou tirar o demônio de outra forma, não, 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 não volta aí, eu conheço ele, não volta mais não, meu Deus do céu, fica aí galera, mais um registro aí, mais uma, uma tiradinha para vocês aí, mas é pura realidade, estamos passando aqui já, próxima, a poá, Suzano, aqui, esses lados, esses lugares que estão vendo aí, assim, para a esquerda, mais para a gente, eu vou ver, Ferraz de Vasconcelos, tem uns amigos meus virtual, aí, que moram por aí, nessa região também, fica um abraço para vocês aí, uma boa tarde, tudo de bom, vão curtindo os vídeos aí, vão acompanhando aí, se vocês gostarem dessas histórias aí, eu conto mais, e, dá uma diversificada no vídeo aí, para não ficar muito maçante, dá uma ridada, dá um agir um pouco, valeu galera, até mais.